Próximo vídeo aqui, agora já tamo em escorpião. Escorpião, Mati, tá no planeta Marte. Tá no planeta de Marte. Como a gente viu, é um planeta vermelhado maior que Mercúrio, apenas. É, não tem muita coisa pra oferecer também. Então agora nós vamos para as outras coisas, características de escorpião. Escorpiones, eu não sei o nome de escorpiões. Escorpiões, desconfiados, fazem de tudo para se manter impenetráveis e invulneráveis. Ao mesmo tempo que são estratégicos, também tem de lidar com a impulsividade e o temperamento exasperado. Que eu não sei o que significa essa palavra. E agora cadê aquelas imagens que é maneira? Cadê, 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 cadê? Pelo visto vai ser essa. Tudo bem, aqui ela é... Ah, não, é ascendente de escorpião essa bosta. Deixa eu dar os olhos, peraí. Não mostrei um outro, então vai ser esse ascendente de escorpião. Tá, peraí. Deixa eu fazer aqui. Escorpiões são atraentes, pessoas do signo de escorpião, inconstante, intensos, valentes e costumam ser bem decididos e dominadores, rancorosos, misteriosos, determinados e discretos. Bom, a valentia deles poderia ser boa para lutar valentemente contra os inimigos. A intensidade poderia ser também boa. A intensidade de atacar eles. Bom, a descrição deles também é muito boa, porque eles não conseguem ser percebidos. A determinação... Eles são dominadores. Nossa, ele é bem bom. Bem bom em combate. Caraca, o problema é que o planeta dele é meio ruim. Isso aqui também pode ser bem bom. Isso daqui é um ascendente. Não achei o signo normal. Só que é bem bom ainda. Agora, nós estamos em Sagitário, que também tem o planeta de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. E como que é o maior planeta? Tem muitas luas também. Eu acho que é umas 62, 60, por aí. Tem muitas luas. Marte só tem duas. Pelo que eu sei. Vênus tem nenhuma. Mercúrio também não. E aqui a gente só viu Marte, Vênus e Mercúrio. Só isso. Que tem lua. A não ser a própria lua. Feliz ano novo. Tudo bem. Agora nós estamos aqui. Vemos características de Sagittarianos. Quem é de Sagitário costuma acreditar que tudo acontece por um motivo. E que tudo tem solução. Encaram a vida com autoconfiança. Por isso tudo e tudo. O idealismo também é característica forte do signo de Sagittário. Mas são capazes de contagiar tudo e a todos sem fazer muito esforço. Ou seja, eles são contagiantes e são alegres. Contagiam as pessoas com sua alegria, eu acho. É uma característica forte. É uma característica forte. Né? Maneiro. Aqui as verdadeiras características de Sagittário que a gente gosta. Ele é estudioso, simpático, tolerante. Ou seja, ele tolera bastante coisa. Torela. Ele tolera bastante coisa. Como... Eu acho que ele não tolera agressão também, né? Tolerar agressão daí já é demais. Ele é honesto, sabe qual é a coisa certa. Se fazer otimista, dançarino e amante da liberdade. Aqui a principal coisa que ajudaria ele é... Nada, na real. A honestidade não vai ajudar muito. Ele só vai saber qual é a coisa certa se fazer. Bom, pensando bem, ele é estudioso, né? Então isso é um passo para a inteligência. Podemos pensar nisso. Agora nós vamos para outro negócio. Sagittário e Centauro. Os Sagitarianos são conhecidos como uma pessoa extremamente livre. E que gostam de sua independência. Além de aproveitar como prazer. Boa aventura. O Centauro, meio humano e meio cavalo, representa esse signo. Afinal, eles são seres fortes, orgulhosos e que possuem o dom da cura e da profecia. Ou seja, o animal espírito. O animal símbolo dos Sagittários. É forte, orgulhoso e se cura. Consegue curar os outros. Aqui, imagens de centauros maneiríssimos com arco e flecha. Agora nós estamos em Capricórnio, que tem o planeta de Saturno, que é o planeta dos anéis. O planeta mais elegante do sistema solar. E aqui nós temos Capricórnio. Bom, Saturno, planeta grande, um gigante de gás, que tem os seus anéis. Não sei de que é feito os seus anéis, eu acho que é feito de meteoritos. Bom, agora nós vamos ver o que é feito dos anéis de Saturno. Bom, é feito de muitos gelos e pedras espaciais. Nós observamos esses anéis de Saturnos por bilhões de fragmentos de gelos e rochas. Ou seja, ele pode usá-los como um combate ou proteção a ele, ao seu redor. Nativos desses signos são coerentes, disciplinados, sérios e responsáveis. Além disso, desenvolvem desde cedo uma maturidade que surpreende a todos. Quem tem um acúmulo de planetas em Capricórnio, signo, pode ter um perfil workaholic. Estão sempre atentos aos seus deveres e mais ainda aos seus horários. Eles são pontuais pelo visto, então. Eles são maduros. Que surpreendem a todos com a sua maturidade. E pera, pera, pera. Aqui primeiro, que aqui é o principal que todo mundo gosta de ver. As principais características. Ele é responsável, tradicional, dominador, rancoroso, honesto, ambicioso, maduro e prático. A praticidade pode ser boa para ele conseguir lutar com seu inimigo. A ambição, não sei o que pode ser muita ambição nisso tudo. Ambicioso, pode ser querer pegar alguma coisa do inimigo, a vontade de vencer, a ambição de querer a vitória. Rancor não vai ajudar muito. A dominação ajudaria muito a ser dominador. A honestidade não ajudaria. Responsabilidade também não. E eu não sei o que significaria tradicional aqui. Maduridade, a razão de tomar coisas de forma sensata. Maduridade, madura, que não envolve uma violência bruta. Bom, a praticidade dele pode ser muito boa. Aqui ele não está parecendo muito bom de briga. Mas a praticidade dele pode ser muito boa também. Agora é aquário, que fica com urano. Planeta de urano. Agora nós vamos ver a característica de urano que nem mesmo eu sei. Bom, urano pelo visto tem 27 luas. Saturno também tem lua pra caraca, umas 60, 50, por aí. Então ajuda eles ainda. Ele tem uma temperatura bem fria, que nem os planetas gasosos. Mas é bem fria mesmo. Que é menos 195 graus. Ele pode meio que congelar esses inimigos. Talvez os outros planetas também consigam. Também considerando que ele é bem grande, né? É isso, pelo visto, né? Bom, não tem muita coisa que você falar sobre ele. Porque se ele é bem frio e tem 27 luas. E 27 luas poderiam ajudar ele no combate e a frieza também. Personalidade de aquário. A busca por inovação e independência são fortes características do signo de aquário. Com criatividade sempre alta. Pessoas com sol ou ascendente de aquário costumam ir direto ao ponto. E sonar as coisas e ser a terra de qual também combina com aquarianos e aquarianos. Eles são independentes e inovadores. Eles buscam por inovação e independência. É uma característica forte do signo dele. São criativos essas coisas. Que? Que? Não. Eles são individualistas, bondosos, amigos, excêntricos, comunicativos, sonhadores, líderes, rebeldes e atraentes. Bom, já dá pra ver que nem uma dessas características aqui seria uma boa numa batalha. Mas isso daqui seria bom no dia a dia. A bondade deles. Essas coisas. Ah! Ah! Bom, não seria muito útil essas habilidades deles. É, não seria nada útil. Agora nós estamos em peixes. Que é do planeta de Netuno. Bora lá. Netuno é o mais distante do sol e deve ser... Pelo visto ele é mais frio que... Urano. Bem frio. 245 graus negativos. Ou seja, congelar suas vítimas ainda mais rápido. Bom, me perdoe mais pelo visto. O Urano é o planeta mais frio. Netuno tem 14 luas. E é isso, pelo visto. Ele é gelado. Bem gelado. Características marcantes. São pessoas sensíveis, sonhadoras, empáticas, pacientes, calmas, intuitivas, românticas, generosas, místicas e amáveis. Capitam toda a energia do ambiente como esponjas. O que os leva a sentir muitas coisas que não são suas. Bom, não achei aquelas fotinhas lá. Então vai ser essa daqui de ascendente em peixe. Amoroso. Peixes são amorosos, criativos, sonhadores, intensos. Costumam ter uma forte intuição e atenção e simpatia. São sentimentais, carinhosos, delicados e influenciáveis. Bom. Hum, hum, hum. Hum, achei sim. Eles são tímidos, mas... Por que eles são masoquistas? Indecisos, sonhadores, sensíveis, tranquilos, nobres, flexíveis e apaixonados. Flexibilidade, não sei como que ajudaria muito, mas pode ajudar. Tranquilidade, pode ajudar. Sensibilidade, pode piorar a situação. Masoquismo, não sei por que eles são sonhadores. Tímidei. Bom, a nobreza deles pode ser bem, bem boa. Não sei o significado real de nobreza. Flexibilidade também pode ajudar. Só que não é muito. O animal símbolo de peixe deve ser peixe. Então vai ser isso. Isso. Obrigado.